CRIADOR. MR. BEAN foi criado e interpretado pelo comediante britânico Juan Atkinson Primeira Aparição. O personagem MR. BEAN apareceu pela primeira vez em um especial de comédia da ITV em 1990 série de TV. A série de televisão MR. BEAN foi ao ar pela primeira vez em 1990 e durou até 1995 episódios. A série consiste em apenas 15 episódios, cada um com uma duração média de cerca de 25 minutos poucas falas. MR. BEAN é conhecido por ter poucas falas em cada episódio. Juan Atkinson queria que o personagem fosse universalmente compreendido, independentemente do idioma internacional. A série MR. BEAN foi amplamente distribuída internacionalmente e tornou-se extremamente popular em todo o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí